Eu estou aqui no Vale do Sol, olha o tobogã e a piscina Legal, né? E não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like Olha a piscina grande Vai lá, também tem a cidade da criança É lá, é pertinho E também vai lá no Gorila para jogar a pinha na boca dele Tchau Você pode entrar no site e fazer sua reserva também Vale do Sol Qual é o nome? Vale do Sol